Ei Nil, você ainda não tinha sido titular nesse campeonato, entrou hoje, parece que deu certo, né? É cara, glória a Deus, não é porque o treinador saiu, a gente não vai abraçar as ideias que ele teve com a gente Mas graças a Deus o professor Marcão apareceu e deu oportunidade para quem não vem jogando E graças a Deus quem veio assistir e viu o espetáculo do Piauí, graças a Deus deu tudo certo hoje Hoje o time chutou mais a gol do que em todos os outros jogos do time no campeonato, o que aconteceu, o que mudou nesse time? Nesse quesito também, o Marcão também pontuou o esquema, o esquema mudou muito e graças a Deus hoje a gente pôde finalizar, que nem você falou, muito mais O diferencial foi a oportunidade que o técnico Marcão deu a vocês? Com certeza, a gente não pode tirar esse mérito dele, passou confiança para a gente a semana toda, motivou a semana toda e graças a Deus deu tudo certo Nil, queria que você contasse para a gente como é que foi o teu gol Com certeza